18 anos que a Lei Maria da Penha foi incluída no Código Penal Brasileiro, no Piauí, só pra gente ter uma noção. Somente em 2024 foram concedidas mais de 4 mil medidas protetivas. Esse número, claro que chama a atenção das autoridades que são responsáveis pra criação de políticas públicas voltadas exatamente pro enfrentamento desse problema. A gente vai continuar conversando sobre essa temática agora, ao vivo, com a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho, boa quarta-feira. Quero que você fale um pouco mais sobre esses dados e também sobre o que está sendo feito, pelo menos no âmbito estadual, em relação ao enfrentamento deste problema, Natália. Olá, Beatriz, muito boa noite pra você. Nossa audiência do Conversa Franca, 18 anos da Lei Maria da Penha. Essa é a lei importante que visa coibir e prevenir a violência de gênero em todo o país. Tem apenas 18 anos, né, pra quem não sabe é uma lei recente, né, a gente considera uma lei recente, 18 anos, que traz uma gama aí de direitos quando a gente envolve violência de gênero. Apesar do aniversário da lei, essa violência contra a mulher continua crescendo em todo o país e no Piauí não é diferente. Tem algum dado, temos um dado aqui a respeito das medidas protetivas que você citou, pra ser exata, são 4.482 medidas protetivas de urgência concedidas pelo Estado, aqui pelo Tribunal de Justiça no Piauí, em todo o Estado. São dados que chamam a atenção das autoridades e por isso a gente conversa agora com a Nayara Costa, que é assessora especial do governo. Eu já dou meu muito boa noite pra ela, seja bem-vinda à nossa audiência do Conversa Franca. Nayara, quando a gente observa esses números, são muitas medidas protetivas, somente 2024, que análise que a gente faz do mapa da violência de gênero no Piauí? Boa noite a todos e todas, Conversa Franca. Eu acredito que é importante, como você iniciou, estar referenciando hoje os 18 anos dessa lei Maria da Penha, que veio realmente pra punir de forma mais rigorosa a violência contra a mulher, tipificando aí alguns tipos de violência contra a mulher, elencando cinco tipos de violência que mais ocorrem. E a questão das medidas protetivas é o que a gente tem discutido. É um número altíssimo que, por um lado, nós fazemos uma avaliação. As mulheres estão denunciando mais. Isso também é importante ser elencado. Não significa que a violência tenha aumentado 100%. Significa que as mulheres estão tendo essa conscientização, através de campanhas, seja do governo, do Estado, seja de governos municipais ou a própria sociedade civil, que também tem os movimentos de mulheres organizados, mas é importante que a mulher tenha tido essa busca por esse socorro, tenha ido atrás de uma ajuda pra sair do ciclo de violência. Os canais de denúncia estão cada vez mais acessíveis e também os pontos de apoio. Inclusive, a gente tem aqui em Teresina a Casa da Mulher Brasileira, né? Isso mesmo. Nós temos aqui uma rede, na verdade, em todo o Estado, uma rede de proteção à mulher. Em Teresina também uma casa que foi inaugurada recentemente, em 8 de março, que essa Casa da Mulher Brasileira é uma gestão compartilhada, né? Do governo federal, governo do Estado, o município, pra dar aí uma seguridade aos direitos das mulheres que estão sofrendo violência. Então, o objetivo da casa é que a mulher dê a entrada lá e consiga acessar a todos os serviços, seja pra fazer um boletim de ocorrência, pra um atendimento psicossocial, que é importante citar, que muitas vezes a mulher ainda não tá preparada, não consegue fazer a denúncia, mas ela já busca ajuda pra entender o tipo de violência que ela tá passando. Ou seja, mesmo pra conversar, pra pedir algum auxílio da defessoria. Então, dentro da Casa da Mulher Brasileira, nós temos todos esses serviços disponíveis para as mulheres. Mas também tem os centros de referência. O governo do Estado tem um centro de referência, os municípios têm criado os centros de referência, porque nós sabemos que a mulher precisa realmente ter um local de onde procurar ajuda. Naira, a gente sempre fala, mas é importante reforçar os canais de denúncia, além do 181. Temos um outro canal? Sim, atualmente a gente tem a central de acolhimento do governo do Estado, que funciona 24 horas, é o Ei, minha irmã não se cale. A mulher pode entrar em contato através do WhatsApp, que ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social, pra estar fazendo essa primeira escuda. Então, é um aplicativo que tem funcionado, tem ajudado as mulheres a se livrar ou recorrer quando precisam de uma ajuda. E é o 0800, né? 0800, 073, 0173. Então, a mulher pode buscar essa ajuda através dessa central de atendimento pra estar fazendo essa primeira conversa. Obrigada. Então, tá aí, Beatriz, a análise da Nayara, associando essas medidas protetivas, a amplitude de canais que hoje nós temos de denúncia. Sempre importante reforçar, né? Você aí em casa, que talvez esteja sofrendo algum tipo de violência de gênero, tem esse protocolo Ei, minha irmã não se cale, amplamente divulgado aqui na mídia também, em todos os canais, nas mídias sociais, enfim. É um momento pra gente realmente não se calar e denunciar essas violências de gênero. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Exatamente isso, o sentido de toda essa propagação e divulgação, falando desse marco legal, que mudou também a história de como é enfrentado este problema no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, aqui no Piauí, depois que foi criada a Patrulha Maria da Penha, ela foi criada em 2020. Já foram feitas tantas visitas pra esse tipo de denúncias. Em 2024, quase 2 mil visitas foram feitas, pouco mais de 1.700. Essa informação está completa lá no nosso portal 10mais.com.